é gente olha saiu né ele quis ele tinha que ir embora e eu tenho que gravar esse episódio aqui sozinho gente então vamos terminar a fazer aqui a piscina não sei que deve tá uma bosta essa piscina aqui mas vamos tentar continuar piscina faltou só mais esse montão aqui de bloco e botar os coisas é bom então dá uma volta pelo mapa aqui né deixa eu colocar aqui na visão aqui né deixa eu pausar aqui colocar na visão a gente vamos entrar aqui nessa casa bosta aqui o bloco olha só não tá participando desse blog gente beleza vamos descer aqui embaixo gente ó ou nada não mano quem entendeu referência entendeu não ninguém entendeu referência né ninguém assiste paródia que eu acho não acho que você não assiste paródia você não assiste paródia você vocês praticamente viram ele na thumb então vocês não estão nem aí oi 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 desculpa desculpa que foi mal agora eu sei eu vou eu vou matei eu já matei garoto ele que quer dizer que você fez o balde que você fez o balde e fiz o balde fiz não oi que você fez então morre ah não vem eu tô brincando cadê o balde sai daqui tá aqui eu pego água pra você tá mas primeiro eu quero caçar a galinha não depois você caça a galinha eu achei uma Gustavo eu sei tem um riozão e um deserto e tem uma caverna que eu já vi também depois eu vou minerar aqui pode não mas primeiro me traz o balde Tá aqui, vem aqui buscar Ah, não sei onde você tá, parça Só saber meu nome Mas o nome tá longe, eu acho É, tô achando Parça, gente Olha, eu queria pôr o vídeo minerado Nossa, achei ferro Tá, vai pegando aí com picareta de pedra Não pega o que é de madeira Se acabar a picareta, você volta em casa e constrói outra Não, tem uma ou duas aqui ainda Olha, já vi daqui quando pegava madeira Tem duas picareta? Cadê você? Aqui Nossa, daqui é a caverna do mineiro Só parece mineiro Ah, a caverna, meu amigo Isso não, essa pergunta você não fez Eu tô no nível 2, porque eu morri Eu tô no nível 2 também, eu também morri Agora eu tô no nível 2, nível 2 Cadê? Achei ferro, gente Carvão? Boa Você me achou? Lógico Só pronto Tô no nível 3, não sei Também Não, tô no 2 Ah, acho que esse pé tá indo tudo pro seu, ladrinho Ah, não tem tocha, velho? Peraí, vou fazer tocha aqui Já pensou, gente, né? Você achou diamante? Impossível Impossível, eu já achei Peraí Peraí Vai pegando esses carvões Você achou lava? Não, ela é tocha Vai pegando esses carvões aí Você me faz te empregado Não, é Pra ficar muito mais rápido, né? Resortando É, mas uma vez na vida Você pega os mineiros Não, filho Mas só que nem Moro na mesma casa Por enquanto Só que você tá gravando Gente, no Mais um episódio de 30 Por aí Cada um vai fazer uma competição Cada um faz a sua casa Combinado, Alisson? Combinado E, tipo, ninguém vai ajudar ninguém em nada Tá gravando Tá Boa Vai pegando os mineiros E quebrar a sua chile E volta pra casa Oi O que? A caverna Tá ligado Ó, dava Aí no No sei lá Que episódio Que a gente vai tá No quarto Nós vai fazer parkour Onde parkour? Mas não nesse episódio Em outros episódios Nós vai construir Um mapa de parkour É, mas pra frente Ou então nós vai Um minigame Nossa, nós viu Nós não viu ferro aqui Mas do nada é diamante Não, né Nunca na vida Não Imagina E ainda aqui em cima Nossa, eu não vi esse ferro Que tava bem aqui, velho Galerinha O Gustavo vai ter que pausar um pouco Pra nós conversar um negócio aqui Nós já volto Vou pausar aqui então, gente Gente, é um assunto importante Então Ah, e galerinha Nós já tentamos fazer uma dessa Mas só que não deu certo Deu errado mesmo Não deu certo É que eu sem querer Peguei no criativo Eu não vi Aí quando eu fui ver Tava É Tava Tava Ele foi mexendo As coisas graças Não tava Cavalos Eu tô indo pegar água Vou montar nesse cavalo Ah, gente Nossa, cana Não vai ter graça Ter cavalo Não vai ter graça Não tem que ser Então, gente Eu vou terminar Que a piscina E já volto Mas não derruba Ah, lava não Gente, voltamos aqui É, mineramos aqui Esse tanto aqui De carvão Olha só Esse tanto de carvão Olha só Eu vou tampar essa água Eu bosta aqui Eu tenho que voltar na casa Pra fazer um negócio Multiplicador Olha um tanto de carvão Olha o tanto de carvão Eu tenho muito carvão Que da hora Eu tenho 48 Tá, me taca aí então Eu vou precisar também de carvão E pega mais Cada mineiro que você pegar Se achar esmeralda Você pega Eu não Eu sei mexer com os Ou com redstone Quer dizer Não, redstone não Eu só pego Ai, filha Pode ter armadura No próximo episódio Nossa, gente Travando esse mapa Bosta Nossa, gente Tem um peco de carvão Peraí, parça Agora eu não sei Gente, estamos subindo aqui Gente, olha só não tem problema Todo mundo sabe Mas é Mas ninguém tá zoando É zoeira Nossa, velho Depois você pede Depois na escola Gustavo não parava Do que? Eu sou mal quieto Gustavo ficava assim Ah não, eu vou ali Eu vou ali beber água Aí depois eu falo assim Não fica com a força Ah não, eu vou ali beber água Toda hora Não sossegava Ah, mas só que você também Na escola parece um retardado Toda hora fica andando Parece um retardado Não sabe se tá no lugar Fica parado Ah, parça Acho que daqui é o suficiente De feio Mas como é que eu vou subir Lá em cima Porque eu me perdi Me perdi, velho Vem, me segue Não, eu quero ir embora Então Opa Nossa, velho Tá muito no fundo Não tá Acho que tá Mas tá achando lava Tá achando então Não tem lava na superfície Tem que não? Não tem não Muito raro você achar Então Eu achava Nossa, mano É muito ruim essas águas, velho Tô tampando tudo Nossa, velho Você acaba vendo que é gigante Vou brindeirar essa caverna inteira Gente, tô subindo aqui Achei mais uma caverna Ah, meu Deus do céu Mas só que ferro Ué, pega mais ferro Eu acho que eu vou ter que te dar TP Não tem como Abaixar a mod 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 é que eu tô pra retardados E pra quem tem o celular bom Ai Eu caí Do mapa? Morri Ah, perdi tudo na sua Consegui voltar Mentira Mentira, você não me deu 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 Gente, agora sim Eu vou deixar esses Baguio vem aqui Quentando Mentira Achei ouro Não pega com essa picareta Pega com essa picareta Sabe fazer fornalha? Tem madeira? Madeira não É Realmente Gente, eu vou pousar E pausar E Peraí, gente Vou pausar Galera, esse daqui foi o ponto final da piscina Gente, ficou muito legal Olha aqui, Alessandra Pelo meu celular Olha só que top Gostou? Uhum Olha só, tem até uma escadinha, gente Ó Aí, gente Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Falou Então é isso E Falou Falou Peraí, peraí Tá bugado, gente E agora é isso Falou Tchau